Fala galerinha que assiste nosso canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já chega dando like, já chega se inscrevendo e mais um vídeo aqui passando para vocês aqui tutoriais da Gate.o, tá? Então a Gate.o aí vem trazendo muitas coisas para vocês, muitas novidades. Enfim, a gente vem trazendo tudo para vocês aqui através de vídeos, tá? Não só da Gate.o, mas de outras corretoras também, tá? Nesse vídeo especial aí, a gente vem trazendo um tutorial rápido, simples aí para vocês, tá? A pedido aí dos nossos seguidores, tá? De como contratar o suporte aí da Gate.o, tá? Como falar com o suporte da Gate.o. Da melhor forma, da melhor maneira, tá? Para ser mais rápido e sucinto aí com o assunto que você quer falar com eles, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal, tá? Para a gente estar fortalecendo cada vez mais aí nossos conteúdos, tá? Informações aí para vocês que nos seguem, tá? Então galera, é bem simples, bem básico. Sem muita enrolação. Quero fazer um vídeo rápido, prático, para que vocês entendam aí da melhor forma possível, beleza? Então galera, simplesmente você vai fazer seu login aqui, né? Certo? A página inicial aqui, a gente vem aqui nesses três pontinhos aqui, ó. Customer Support, né? Então a gente vem aqui, ó. Customer Support. Aqui vocês têm três modos, dois modos de suporte, tá? Centro de segurança aqui, é para você entrar em contato com eles aí com a segurança, né? Vou mostrar para vocês aqui. Segurança aqui da Gate.io, tá? Vai estar explicando tudo para vocês aqui, exemplo de vulnerabilidade, né? Então aqui é mais um português, para vocês entenderem aqui o que é esse centro de segurança. Então aqui é o central de relatório e bugs de segurança, né? Olha aqui, ó. Sobre a Gate.io, tá? Uma das mais antigas e tudo mais. Então, deixa eu ver. Se você tem um bug aí, você pode estar enviando para eles aqui, tá? Ó, suporte, tem o e-mail deles aqui, também feedback, você pode estar enviando para eles também. E você pode aplicar em enviar relatórios de vulnerabilidade aqui ao ranking prof, né? Então assim, essas três informações para você estar enviando, tá? Tanto feedback aí, como algum aviso de bug ou coisa do tipo aí para ele, beleza? Então, para falar com o suporte deles mesmo, essas duas opções aqui, é o suporte direto e enviar um pedido de suporte. O suporte direto aqui já vai ter algumas perguntas aí. Espera aí, deixa eu... Deixa eu liberar a página aqui para vocês. Espera aí. Beleza. Então, galera, aqui simplesmente, ó, suporte cliente segundo pedido aqui, ó, enviar um... Deixa eu abrir aqui. E eu vou abrir essa outra aqui também. Já deixa aberto aqui, ó. Suporte direto, tá? Então aqui já vem as perguntas prontas já para você, tá? Se você tem alguma dúvida relacionada a essas perguntas aqui frequentes, tá? É só você clicar aqui e ele vai dar... Vai estar dando opções aí para você aí sobre a sua dúvida, tá? Então, alterar, desativar a autenticação do SMS, né? No Google. Problemas relacionados ao limite e tudo mais. Então tem todas as... Várias dúvidas aqui que a galera pergunta e eles colocam aqui como as mais perguntadas aqui, tá? Retirada de depósito, ó. Como retirar, como usar o Coupet Code, né? Troca de... De moedas, né? Negociação de margem, tá? Então tem várias perguntas aqui onde você pode estar tendo dúvidas também, tá? Se a sua dúvida não está aqui, aí sim a gente vem para essas segunda opções aqui. Nessa segunda opção aqui, tá? Enviar um pedido de suporte. Olha aí. Abrindo essa página aqui, a gente tem todas as listas de pedido de suporte aqui, tá? A gente pode estar acompanhando através aqui dessa página. E aí, a gente vem aqui, ó. Submit a TIX, tá? E aí a gente vai escrever aqui qual é a nossa dúvida e responder aqui tudo o que ele pede aqui, tá? E aí o suporte vai estar respondendo para você. E você consegue acompanhar através aqui, deixa eu ver aqui. Novamente, deixa eu abrir aqui. Você consegue acompanhar através da página aqui, tá? Aqui já vai constar que você tem a dúvida sobre a dúvida que você mandou. E aí você consegue acompanhar a resposta deles por aqui. Beleza, galera? É bem simples, bem básico. Para vocês entenderem aí como que é contratado o suporte deles. Beleza? Então, mais um vídeo tutorial para vocês. Rápido, prático, fácil aí. E espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e tchau. Tchau. Tchau.